E pra você não esquecer É mais uma do LP Elas gostam da minha voz no ouvido De sentir o meu cheiro do lobby bandido Elas gostam de sentar no perigo Se envolver sem medo, sem pensar no risco Que se abatrou lá no calvão Vai com calma, bebê Depois do pé tem o pós-cabe E nós faz bem gostosinho Eu chamei ela pra roça e ela me pediu assim Roça, roça em mim, roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota em mim, bota a gostosinho Roça, roça em mim, roça, roça em mim Hoje tu vira o olho, calopando gostosinho Roça, roça em mim, roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota e te bota o gostosinho Me bota, me bota, me bota gostosinho Me bota, me bota galopando gostosinho Se o doco, ele vem, a bota, Alrighty, interpreta e beber E sentiu Eu, eu, eu saio Elas gostam da minha voz me ouvir De sentir o meu cheiro Do love em bandido Elas gostam de sentar no perigo Se envolver sem medo, sem pensar no risco De se apaixonar no cowboy Sabe que nós faz bem gostosinho Eu chamei ela pra roça e ela me pediu assim Roça, roça em mim, roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota e me bota gostosinho Roça, roça em mim, roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota e te bota um gostosinho E flota, e flota, e flota, e flota, e flota E bota galopando gostosinho Juntou, ele fez, apoiou a ver, ser feliz e bebê E isso, tio Tira o chapéu Tira o chapéu